Com vários barulhão de raio, olha Raio não é legal, galera Mas a gente, barco de aço, não sei nem como é que é isso É um raio que frita nós dois E raio tem muitas controvérsias também, aterramento em barco, né? A gente nunca conversou com alguém assim Quer dizer, já conversamos com algumas pessoas, cada um com uma opinião diferente A gente não tem um veredito assim da nossa opinião O que a gente sabe, o que a gente acredita ser o melhor em aterramento de barco Tem placa de cobre com aterramento do mastro ou não Uns falam que quando você tem aterramento, você atrai mais o raio E se você realmente tomar um raio, um aterramento não vai dissipar isso Você vai fritar seu sistema do mesmo jeito Tem gente que fala que é melhor não ter um aterramento Mas em compensação, se você tomar um raio sem aterramento é muito pior E em barco de aço, a equação complica ainda mais Não sei como é que funciona Se tiver alguém aí que entenda e puder mandar aí nos comentários Você ouviu o que o Neto falou? Se tiver alguém que entenda e puder mandar nos comentários